Falando agora sobre o caso da 1, 2, 3 milhas, a ação judicial que permitia que a empresa realizasse a recuperação judicial foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão é da 21ª Câmara Civil, especializada de Belo Horizonte. Na decisão, o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho destaca que a empresa não instruiu na petição inicial todos os documentos necessários para viabilizar o processo da recuperação judicial e também não incluíram a lista de credores. O desembargador disse que, em relação aos documentos efetivamente apresentados, alega que não foram observadas as prescrições legais aplicáveis que asseguram aos credores, stakeholders, Ministério Público e demais interessados na RJ o conhecimento necessário e suficiente das informações gerenciais, econômicas e financeiras da empresa, indispensáveis ao adequado exercício dos direitos que lhes competem para a defesa dos seus direitos e interesses no feito, disse o desembargador. A decisão também questiona os valores impostos pelos administradores judiciais para a empresa durante o curso do processo. Diz o seguinte, acrescenta que o percentual arbitrado incidente sobre o passivo declarado resultará em quantia extremamente vultosa, excessiva e incompatível com a prática judicial e o mercado. Bem, o desembargador também retirou os auxiliares nomeados anteriormente e determinou, abre aspas, a realização de constatação prévia para que sejam apuradas as reais condições de funcionamento da agravada, da regularidade e da completude da documentação apresentada, fecha aspas. Em agosto, a 123 Milhas suspendeu a emissão de passagens até para quem já havia efetuado pagamentos das viagens até dezembro deste ano, deixando milhares de consumidores na mão de última hora em todo o Brasil. Bem, essa situação pegou muita gente de surpresa e mais de 150 denúncias foram feitas contra a empresa na Polícia Civil que investiga o caso. As queixas envolvem crimes que ferem o Código de Defesa do Consumidor, além de pirâmide financeira e até estelionato. De acordo com a corporação, as investigações já começaram e algumas vítimas foram intimadas para depor. Outras já foram ouvidas. A expectativa é de que representantes e funcionários da empresa também sejam ouvidos pela polícia. A Defensoria Pública de Minas Gerais chegou a fazer um atendimento de urgência para auxiliar as vítimas da empresa. Em ação civil pública ajuizada contra 123 Milhas pelo Departamento Público de Minas Gerais, foi determinado que os consumidores afetados pelo cancelamento repetido de pacotes de viagens e passagens aéreas sejam indenizados por danos morais coletivos.